O que é que nos ofereces hoje, Paulinha? Olha, hoje vamos fazer uma polenta, mais uma vez eu gosto de trazer alguns ingredientes que de facto as pessoas acabam por não utilizar tanto, não é? Eu costumo até, estou a repetir, mas é um bocado verdade, que é o caso da farinha de milho, esta sémola, que ela é um bocadinho mais grossa do que aquela tipo a maizena, muito fininha, não é? E depois temos a manteiga de amendoim, que também não é tão utilizada. Com manteiga de amendoim? Com manteiga de amendoim, com manteiga de amendoim. Espero que vamos dar os ingredientes todos. Com manteiga de amendoim, com manteiga de amendoim muito forte. E já falamos sobre esta tua proposta, até porque me falaste que tem milho e lembra-me logo do charampo, que eu gosto tanto. Tão álgebra, viu? É bem bom, não é? É um bom. Sabe tão bem. No verão, que acabou para ti, minha querida, só para te avisar. Vamos fazer um charampo a dia destes. Sim, sim, claro que sim. Vamos ver a lista de ingredientes para depois podermos prosseguir com a receita da Paula Pliteiro. Para hoje, a mistura babar com molho de amendoim picante, picante, 250 gramas de farinha de milho, 1,25 de água, é um litro. E 250 gramas? Claro. 250 gramas, mil litros. É, é igual ao litro, não é? É igual ao litro. É Daniel, como dizem o leite. Pitada de sal, 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim ou manteiga-manteiga? Aqui. Manteiga normal. Manteiga normal. 50 gramas de queijo da ilha ralado. Está ralado, coitado, está cheio de preocupações. Fio de azeite, queijo da ilha ralado. Outra vez? Não, porque entretanto vamos utilizar para polvilhar a polenta para ir ao forno. Para fazer o molhinho. Precisamos de 150 gramas, agora sim, de manteiga de amendoim, 75 mililitros de água, gengibre em pó, quanto basta, sumo de meio limão, uma colher de chá de mel e sal e pimenta a gosto. E as mãozinhas da chefe. Muito bem. Aquela manteiga ali que tu há bocado falavas, Jorge, até poderíamos trocar também. Imaginemos que nós, que eu neste caso não coloquei a manteiga de amendoim na própria polenta, porque eu vou acompanhar com um molho de amendoim, portanto não vou sobrepor o sabor. Mas imagina, tu queres acompanhar a polenta com outro sabor qualquer e combina o amendoim, então podes colocar, ao fazer a polenta, podes colocar a manteiga de amendoim, substituindo pela manteiga normal. Já percebi. Sim, senhor. Deixem-me só, entretanto, olhar aqui. Está tudo bem, por estes lados. Olha, 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 olha. Pronto. Então como é que vamos fazer? Para fazer a polenta é extremamente simples e fácil, portanto nós temos água a ferver, ok? Vamos temperar. As minhas feridas fazem polenta em casa. Está bem, está. E é uma... É uma refeição que acaba por se ficar muito diferente, acaba por ser muito económica e poderíamos utilizá-la de várias maneiras. Ela pode ser frita, pode ser no forno, dá para guardar, está bem? Portanto, nós temos água a ferver com um bocadinho de sal. E vamos... Só um bocadinho como se faz o charém, também. É, tal e claro. Só um bocadinho, depois o charém é mais líquido também, não é? Sim, sim, sim. E este aqui nós vamos fazer tipo... ele fica tipo um bolo. Como está aqui, não é? Exatamente. E já temos a fase final, porquê? Sim. É só, tem que arrefecer. Portanto, nós aqui temos então a água a ferver temperada, vamos juntar um bocadinho de manteiga. Se quisermos... Nós estamos perdendo estes pratos tradicionais também, passamos a desconsiderar, não é? Passamos a desconsiderar. E é aquela coisa, eu acho que a maioria das vezes as pessoas, o facto de ser barato... Desvaloriza o produto. Desvaloriza-se, desvaloriza o produto. E isto é uma forma, por exemplo, das crianças também, eu penso sempre muito na alimentação das crianças. De elas comerem milho, em vez de comer batatas fritas, por exemplo, se fizerem estes palitos de polenta, elas estão a acabar por comer milho, não é? Palitos de polenta. E acabam por estar a comer milho sem o que é muita fibra, não é? É um alimento muito rico. Ai, minha querida, falaste em milho, lembraste-me logo o milho frito. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Engorda tanto, mas sabe tão bem. E, ó Jorge, mas o milho frito é precisamente a polenta? Em cubinhos? É em cubinhos. Em cubinhos, é em cubinhos. Não gostam dos meus amigos, já que já lá fora? É tão bom, tão bom. Não gostam do milho frito? Não gostam do milho frito? Pronto, ferveu, vai estar aqui 2, 3 minutos a ferver, ok? Vamos reduzir aqui, entretanto, o fogo. E, como veem, já está a uma consistência. Umas espetadas, para mesmo a beber, espetadas. E é um acompanhamento que substitui um arroz, substitui a batata, não é? E acaba por ser uma... Se bem que as pessoas têm o milho frito quase como um condimento à parte, não é? Não o julgam como o arroz ou como a batata frita. Sim, sim, certo, mas eu acho que pode ser porque não. Pode ser perfeitamente o acompanhamento. Por exemplo, aqui neste caso que eu estava a falar da questão de substituir a batata frita por os palitos. Neste caso, faz-se assim numa forma mais... Temos então aqui uma forma, podem ser utilizar a forma e a forma que quiserem, não é? Este fogão ou o placa estarão prestes a explodir. Estamos aqui a ouvir um... Sai daqui! Corres perigo! Baza! Estamos quase nessa fase, não estamos? Estamos quase nessa fase. Pronto, como vêem, está aqui uma forma que... Isto é um Elísio a cuidar isto à distância de casa. Não é nada, deve ser aqui, Jorge. É o fundo. O Elísio trema, tu, pás. Está hipótese. Pronto, tenho aqui... Isto vai quanto tempo ao pouco? E nós vamos, vai uns 10 minutinhos... E vai assim que entra como está? Não, esta não vai mais ao forno, esta já foi cozinhada. Esta fica pronta. Esta fica pronta, está pronta e é que está ali. Ou seja, está fria. Nós temos simplesmente que a deixar arrefecer. Sim. Ok? Portanto, se fizerem isto até, o bom fazer no dia à noite, não é? E depois fica para o dia seguido e acordam no dia seguinte, preparadíssima a trabalhar. Como é que depois partimos daí para a batata frita? Pronto. Ajuda lá os nossos... Aqui partimos para a batata frita, da seguinte maneira. Nós temos aqui, ok? Temos aqui a polenta, que é exatamente aquela do dia seguinte, ok? E vamos desenformá-la. Parece fácil, não é? Ok? Estão a ver? Esta é muito simples. O Paulo Politeiro está a fazer domicílio e eu estou precisando de alguma coisa. Não vão ver, a sério, experimentem que é exatamente isto, não tem segredo nenhum. A forma foi só passada por água, portanto, não tem... E ficou a marca e tudo. E ficou a marca e tudo. No tira. Fazer publicidade, não é? É mesmo. Temos que ter um patozinho. Olha como é que fazíamos então a batata frita. Estão a ver. Estão a ver. Estão a ver. E agora vamos pulirar. E vamos cortar. Isto é bom, por exemplo, para fazer tipo, imaginemos fazer umas tostinhas. Estão a ver? Faz-se umas tostinhas e em vez de usar o pão, faz-se com polenta e depois faz-se um recheio qualquer em cima, uma cebola caramelizada. É só um bocadinho mais saudável. Um cheese cream, umas anchovas, fica delicioso, está bem? Portanto, é extremamente fácil, como vêem, isto é fácil, barato. Parece uma torta de escova. E dá milhões. Pronto, e agora vamos cortar aos palitos. Só assim, pronto. Podem cortar aos palitos, podem cortar como os madeirenses fazem. Os madeirenses fazem, é precisamente isso, não é? Claro. Portanto, nós estamos aqui a cortar aos palitos. Os madeirenses fazem assim uns bocadinhos mais grossos e depois cortam. Ah, e sabes quem é que vai fazer a festa da flora? Quem vai? Malata e a Vanessa Oliveira. Vocês acham isto normal? Não acredito. É o que no domingo não tinha nada que fazer. Um abraço para ambos e um abraço ainda maior para os nossos companheiros de trabalho da RTP Madeira. De quem tenho sempre muitas saudades. Um abraço para todos. Aqui. Beijinho também, também tenho muitos amigos na Madeira. O chefe Benoá assim, que somos aqui. A gente boa, pronto. A gente boa. Aqui, por exemplo, para fazer tostinhas, como eu estava a falar, fazem uns triangulozinhos, depois barram, vai ao forno, fica tostadinho, pode fritar também e barra e servem uns canapés fabulosos, uns canapés diferentes, que sejam não aquele tradicional que nós utilizamos sempre com o pão. Até para servir em casamentos? Com o pão. Até para servir em casamentos também. Só para fazer um bocadinho à regra. Exatamente. Um bocadinho mais saudável. Para ser diferente. Não é? Para ser diferente. Aqui, o que é que nós fazemos? Nós vamos então polvilhar, ok? Vamos. Colocar. Colocar. Neste caso, nós vamos fazer os palitos, mas depois, que entretanto, vai em casa, fazem então aquilo que mais quiser. Ainda não nos apercebemos onde é que entra a manteiga de amendoim. É uma coisa que podem pôr as crianças a fazer, que eles vão adorar trabalhar com esta massa que lhes vai parecer um bocado de plasticina. Eu não sei, eu acho que ainda se usa plasticina. Que bem, eu quero melhorar hoje. Não, acho que ainda se usa plasticina. Então não usa plasticina. E agora usa uma outra coisa que se cola às mãos e que é terrível. Vamos pôr ali um bocadinho de... E eu brincava tanto com plasticina, não é? Pois, é que plasticina não se usava nada. Já saiu da velha guarda. Fazem contra gente. Pronto, vamos salpicar aqui. Estou salpicar um bocadinho de pimenta só, mas se não gostarem de pimenta, não colocam pimenta. E vai então ao forno, tão simples quanto isso. Estão a ver? Gostou, Pedrinho? Extremamente simples. E então vai ao forno, está bem? Ai, nojo, então vai estar uma coisa incrível. Vai entrar uma forma e vai sair uma exatamente igual. Será que hoje é igual? Hoje é exatamente igual. Quanto tempo? O forno e a temperatura, Paulinha? Tempo o quê? São uns 200 graus, se quiser uma coisa mais rápida, não é? Também os fornos 200 graus, uns 10 minutos, está bom. Aqui, a manteiga de amendoim, não sabias? Então é o tal molho. Manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim pode até ser feita também em casa com um amendoim tostado. É só ter um bom triturador, triturar, 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 até ter essa consistência. Ter paciência. A manteiga de amendoim, hoje em dia, ela é muito usada até pelos desportistas, não é? Porque é uma... Moamem, não é desportista? Não utiliza. E é o pequeno almoço e é o pequeno almoço. É? Estás a ver? Exatamente. Portanto, vamos colocar o quê? Vamos temperar esta manteiga, um bocadinho de mel. Que barra o meu pãozinho. Exatamente, porque ela tem muita energia e a gordura dela é insaturada, portanto é uma gordura boa, como dizem. Uma gordura boa. Exatamente. Vamos temperar com um bocadinho de... Um limão. Um limão. Um bocadinho de pimenta. Cá está, então. A pimenta. E o que vai tornar mais piquetante ainda é o gengibre. Tu gostas pouco de piquete, gostas... O gengibre. O gengibre. O gengibre. O gengibre. Gosto um bocadinho de piquete. Gostas, não gostas? Gostas, senhora. Não vou dizer que não. E agora um bocadinho, para tornar um bocadinho mais líquido, para ser mais fácil, depois então nós usarmos como molho. Vamos só diluir com um bocadinho de água. Podemos também... Imaginemos que queremos uma coisa mais exótica ainda, também fica muito bem. Às vezes eu ponho um bocadinho de molho de soja, também na manteiga de amendoim, que também fica muito salgadinho e dá aquele toque, um sabor muito oriental. Se quisermos com umas gambas, por exemplo, utilizar este molho com umas gambas. Sente-se aqui o ovo. E vamos, portanto, como eu dizia, para os 150 gramas de manteiga, cerca de 75 gramas de água, para diluir a mais ou menos metade. Ok? Sim. E mais um bocadinho de gengibre, eu acho. Tu gostas, Paulo. Tu gostas. Isto é muito bom e eu pensei também nesta receita porque é uma receita muito boa para se servir numa esplanada, não é? Já pensamos. Para estarmos a ler um livro, que hoje em dia muitas vezes as pessoas já se esquecem que podem ler um livro. Ler um livro, não é? Ler um livro como esplanada. E vamos estar a comer uns palitos de... Só, neste caso é de polenta. De polenta, ok? Portanto, vamos então passar para o nosso tachinho. Jorge, não te importas-me passar ali. Aqui vem ele. Portanto, se quiserem mais líquido, podem ainda utilizar mais líquido. Sim, pode ficar mais líquido ainda. Esta manteiga pode ficar mais líquida, depende da água que lhe forem misturando. Exatamente. Se tiverem um triturador, podem usar... Desculpa. No triturador... Falaste nos livros. É que os livros não são só para comprar, mas são para ler. É, exatamente. Não são só para comprar, são para ler. Só para ler, não é? É, mas é engraçado. Neste fim de semana eu estava numa esplanada e vi umas pessoas tão compenetradas a ler um livro e fiquei admirada porque é uma coisa... Acho que já é uma coisa rara hoje em dia. É difícil. Acho que já é uma coisa rara. Existem algumas pessoas que furiosamente o que se consomem. E eu gostei imenso. Mas era bom que fosse mais de ensinado. Pronto, e agora... E agora? E agora vamos tirar... Desde o forno mágico, controlado à distância por Elísio, o destruidor de cenários... Vamos tirar então a nossa poleta e esta queima. Estão a ver? Boa, espera. Que bom, espera. Para que não há nada, ventos. E agora vamos levar ali... Estás de castigo. O que é que precisas mais, minha querida? Vou levar ali, mas que queima, não é? Pois queima. Porque acho que afaste-te aqui o carinho. Eu vou, eu vou... Eu levo aí, Jorge. Está bom assim. Acho que não me vou queimar. Vou? Vou para queimar. Ai, vais, vais. Tem lousa. Querias um paninho? Onde é que estão os paninhos? Já está bom, já está bom, Jorge. Na da frente? Já está bom, já dá. Já está. Vamos ver. Servem aqui, então. Que bom aspecto, Sónia. Que bom aspecto, Sónia. Serve para as duas coisas. Chamaste-te. Que bom aspecto, Sónia. Chamaste-te. Que bom aspecto, Sónia. A Sónia chegou no momento. No momento. Exato. Não é? Vamos ter que esperar. Aqui, estas levaram mais qualquer coisa. Um queijo. Ah, segredo. Faltou só pôr um queijo no fio. Muito bem. Bom, está bom. Ah, e voilá. Olha esta testadinha. Antes de ir ao forno. Antes de ir ao forno. Antes de ir ao forno. Podem. Podem. Podem se quiser. Faltou um bocadinho de canjo. Levar então, ralar. Rala-se assim para cima um bocadinho, não é? Assim como também umas ervas aromáticas, também fica bem com umas ervas aromáticas. E quais é que recomendas? Isto é manteiga de amendoim. Quais é que recomendas? Eu gosto muito do tomilho. Tomilho-limão. Gosto muito aqui. Tomilho-limão. Aqui ficava muito bem um bocadinho de tomilho-limão, porque nós já estamos a utilizar o limão também na manteiga, não é? E então acho que ficava bastante bem um tomilho-limão. Onde é que vão poder ver esta receita de novo? Em RTP Play. www.rtp.pt barra praca da alegria. É isso? E deem aças à imaginação e façam bastantes maneiras diferentes, como tostas, como a madeira. E uma salva de palmas, por favor, para a senhora que pode utilizar. Paulo, e nós vamos fazer tal e tal como se tivéssemos no jogo. Estoura-me. Eu ia estar.